Olá, bem-vindo ao AgroJornal, nesse domingo decisivo para o nosso futuro. Nessa edição a gente vai falar dos desafios e também prioridades para o agro nessas eleições. Mas antes, o nosso assunto é tecnologia. O quanto ela mudou a nossa rotina nos últimos anos, na última década, não é mesmo? O jeito que nós comunicamos, interagimos e até trabalhamos. Ferramentas que estão revolucionando vários setores e o campo não poderia ficar de fora. A chegada dessas tecnologias foi fundamental para alavancar a produção pecuária e também agrícola. E agora nós presenciamos mais uma revolução. Um olho no céu, outro na lavoura. Por muitos séculos a vivência e a experiência direcionaram a produção dos alimentos no mundo. O uso das máquinas agrícolas e o desenvolvimento de fertilizantes e defensivos marcaram a primeira onda verde da inovação. O produtor rural passou a preparar o solo, ter mais controle sobre pragas, doenças e assim ganhar em produtividade. E não parou por aí, não. Novas máquinas mais potentes, ágeis e a biotecnologia aplicada no melhoramento das sementes ajudaram a acelerar a evolução no campo. Hoje nós vivemos e presenciamos uma nova era do agro. A era da informação e das tecnologias digitais. Dos equipamentos hiperconectados que permitem acompanhar de longe o trabalho no campo. Sensores que otimizam a aplicação dos insumos. O uso dos recursos naturais. Programas de gestão que agilizam e antecipam as ações a serem tomadas na palma da mão. A busca por uma produção mais eficiente, com menos desperdícios. Por trás da inteligência artificial, inteligência humana, uma nova geração de empreendedores e empresas que nós vamos conhecer na série A Nova Era do Agro. Como surgem as ideias, as soluções produtivas, criativas. O desenvolvimento de tecnologias tão fascinantes que ajudam a agricultura e a pecuária a alçar voos cada vez mais altos e precisos. Bem-vindos à Nova Era do Agro. Nessa série vamos ter a oportunidade de conhecer startups do agronegócio, as agritechs e ver como elas estão mexendo não só com o modo de produzir, como também com grandes empresas e corporações. Algumas têm criado ambientes próprios para estimular ideias e acelerar novos negócios. E a evolução está cada vez mais acelerada. 65% das profissões que nós teremos em 2030, daqui a 12 anos, ainda nem foram inventadas. Elas nem existem. Vão nascer com esses novos aplicativos, startups. Como as universidades estão preparando os alunos para essa nova demanda? Quem serão aí os novos profissionais da agricultura e da pecuária? Nós fomos à Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, em Piracicaba, 160 quilômetros da capital São Paulo. Fundada em 1901, a Exalc é uma unidade da Universidade de São Paulo, a USP, ensino público e gratuito. São mais de 2 mil alunos em 7 cursos de graduação e mais de mil em pós-graduação. Um dos cursos mais disputados é Engenharia Agronômica, considerado um dos melhores da América Latina. Desafio que está além das salas de aula. Hoje nós temos que colocar a ênfase muito mais no aprendizado do que no ensino. Vou dizer, 20 anos atrás, a ênfase nossa era passar a informação. Hoje essa informação está na internet, fácil, na ponta dos dedos. E os alunos, melhor do que ninguém, sabem buscar essa informação. Então nós temos que enfatizar o aprendizado. Quer dizer, a informação o aluno busca e o papel do professor é integrar essa informação. Essa nova geração, além da internet, é mais empreendedora que a nossa geração? Ah, sim, sem dúvida. Porque a internet abriu possibilidades que até então não existiam. Eram os empregos clássicos de engenheiros, economistas, administradores. E agora, com a integração da internet, abre muita possibilidade. De você oferecer serviços que até então não existem. Então você pode criar. Então é um aspecto importante nosso também, é a ênfase no empreendedorismo. E aí vem, nós temos disciplinas voltadas só para a prática do empreendedorismo. E também nós oferecemos, através dos grupos de extensão e também da iniciação científica, possibilidade do aluno desenvolver esse lado empreendedor dele. Algumas das novidades que nasceram em sala de aula serão apresentadas essa semana na segunda edição? Do Exalc Show. O campus de Piracicaba abre as portas para alunos, produtores rurais, empresários, enfim. Para quem quiser conhecer mais sobre inovações e empreendedorismo e também as tendências para o agro. O Exalc Show começa na próxima terça, 9 de outubro e vai até a quinta-feira. E agora sim a gente fala de eleições. Você já foi às urnas? Já votou para escolher democraticamente os nossos futuros representantes? Não é só o cargo maior de presidente não, né? Mas também deputados, senadores, governador, que juntos aí vão criar, decidir ou barrar os projetos que mexem com a vida de todos nós. O agro tem uma lista de metas e prioridades para ajudar o setor, que tem nadado aí contra a maré da crise econômica e representa um quarto do PIB brasileiro. E esse é o comentário de hoje de Eduardo Dyer. Olá pessoal, não é de hoje que o agro vem sustentando o produto interno bruto brasileiro. Nós já de longa data, há mais de 10 anos, temos ajudado a pagar a conta do Brasil. Seja no saldo da balança comercial, seja na geração de receita interna no Brasil. Mais importante do que 25% do PIB, são 33% da geração de empregos no Brasil. Um Brasil que hoje vive uma crise de desemprego. Para fazermos isso melhorar, é preciso uma reforma política. Evidentemente que não dá para administrar um país que tem 39 diferentes partidos. Não é possível tocar um país sem que se faça uma reforma fiscal. Dentro dela, a reforma da previdência é essencial. E por fim, uma reforma tributária. O agronegócio brasileiro é vítima, como todos nós, do verdadeiro manicômio tributário. Nós pagamos impostos em todas as situações. Quando você compra um produto, quando você come na lanchonete, você está pagando tributo, embora você não saiba. É preciso tomar bastante cuidado pensando que no futuro nós precisamos de segurança jurídica. Sem uma segurança jurídica, não haverá investimento em infraestrutura e, consequentemente, geração de mais emprego. No agronegócio, é imprescindível que a logística melhore, que toda a interrelação do Ministério da Agricultura com o Ministério do Comércio e Indústria, com o Ministério do Exterior e com o Ministério do Meio Ambiente esteja entrosado, porque senão nós vamos continuar lutando contra a maré. O AgroJornal termina aqui, torcendo para que o resultado das urnas, independentemente de partido, seja bom para todos nós e, principalmente, para o nosso Brasil. Ah, e antes de encerrar, eu quero te convidar a seguir a gente lá no nosso canal no YouTube. Reveja entrevistas, reportagens a qualquer momento. Ah, segue a gente lá e também comente, tá? Uma ótima semana para todos nós e a gente se encontra na semana que vem. Tchau!